Olha, ainda falando sobre uma situação bastante delicada e revoltante, eu quero trazer aqui a Lorraine, que ela vem lá da rádio CBN de Campo Grande, da capital, pra conversar com a gente, porque uma unidade básica de saúde, ela foi arrombada, invadida por bandidos, e infelizmente, no anseio de fazer a limpa no local pra levar o que tinha de valor, esses camaradas aí, esses sacanas, deram um prejuízo inestimável, porque nós não estamos falando somente de valor financeiro, não. Nós estamos falando da oportunidade de salvar vidas, porque a vacina salva vidas. 470 doses de vacina simplesmente foram pro lixo por causa desses bandidos. Lorraine, tudo bem? Bom dia. Onde foi? Como que foi que aconteceu isso? Oi, Rude. Bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham. Esse fato aconteceu em São Gabriel do Oeste, viu? A ação de vândalos na noite da última sexta-feira, lá no município, no norte do estado, fez com que um posto de saúde da cidade perdesse parte do seu estoque de vacinas. Segundo divulgado pela prefeitura, cerca de 471 doses de vacinas para diversas doenças foram perdidas por falta de refrigeração. É que os invasores deixaram a porta do refrigerador, que a gente vê agora nas imagens. Esse refrigerador ficou com a porta aberta e é nesse local em que as vacinas são amarzenadas. De acordo com o relato da coordenadora de planejamento da Secretaria de Saúde, Clarice Maria Scariotti, a unidade de saúde foi arrombada por volta das 10h30 da noite, quando houve o disparo do alarme. Ao chegar ao local, junto com a enfermeira responsável pelo posto de saúde, elas observaram que alguns itens foram furtados, entre eles um celular, um aparelho de medir a pressão e também um aparelho de medir glicose. A empresa responsável pela segurança da unidade acionou a polícia militar, que fez buscas pelo local. E olha, Rude, essa é a segunda vez em prédios municipais que acontece a invasão em prédios municipais de São Gabriel do Oeste em menos de uma semana. No dia 23 de janeiro, um domingo, a assistência social também registrou o arrombamento do CASA, que é o Centro de Ações Socioassistenciais, quando houve o registro de furto de um celular. Já no posto de saúde, nesse roubo, nesse furto que aconteceu aí na última sexta-feira, a preocupação maior é com relação a essa perda das vacinas. A secretária de saúde de São Gabriel do Oeste, Francine Basso, disse que está preocupada com os reflexos que a população pode ter com a falta de vacinas que foram perdidas, que vão desde aí vacinas para hepatites A e B, paralisia infantil e também vacina contra a gripe, mas há ao menos outros 14 tipos de vacina que foram perdidas e que protegem as pessoas contra outras doenças. Nesse refrigerador não havia vacinas contra a Covid-19 armazenadas, mas nós temos aí uma lista de 17 vacinas, então, que foram perdidas aí por conta da ação desses vândalos. O caso foi registrado na Polícia Militar de São Gabriel do Oeste. Segundo informado pela Prefeitura, todas as unidades de saúde são monitoradas por câmeras de segurança. Essas imagens agora desse posto de saúde serão analisadas. O que se sabe até agora é que os invasores estiveram ao menos duas vezes no local durante a noite da sexta-feira, viu, Ruth?